Eu estou na comunidade aqui faz um ano e pouquinho, mas não tem rede de esgoto não. Tem uma rede de esgoto que fizeram ali, manual do nosso mesmo, juntamos o pessoal lá e fizemos. Não tem, como é que se fala, como guardar a água corretamente, então fica meio que em vasilhas de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a água fica faltando, muitas das vezes, e tem que tirar de outro lugar, e isso vai ser um negócio importante para nós. Nós não podemos viver em um país em que quase a metade da população não tem esgoto, em que quase 40 milhões de brasileiros não têm água nas suas torneiras. Porque nós temos um portfólio de 26 mil obras, 26 mil obras disparadas por mais de 5 mil municípios brasileiros. Nós temos um presidente da república, me permitam dizer, nos deu régua, compasso, inspiração e respaldo para exercer a nossa atividade com altivez e com independência. Agora a gente vai ficar mais um pouco seguro, porque sabe que está mais próximo da gente, está sendo tratado. Passa mais um pouco de segurança, porque a gente sabe que é uma água de qualidade que a gente vai estar tendo na nossa casa. Passa mais um pouco de segurança, que é uma água de qualidade que a gente vai estar tendo na nossa casa.